A sala de alerta informa que a chuva de hoje pode causar alagamentos. O repórter Bruno Protássio volta ao vivo agora com essa informação. E Bruno, e é uma informação que preocupa, né? Se você já está com o solo encharcado, com as chuvas da semana passada, os problemas que vai ou não vai, a gente vem mostrando aí todo dia, a cada instante, claro que preocupa pra valer, né? É com você. Preocupa sim, Douglas, porque é exatamente como você falou, e aí pode ter mais ocorrências já com o solo encharcado. Isso acontece nesse período chuvoso, então o alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos vale até esta quarta-feira. Foi emitido ontem com a possibilidade de chuva com intensidades de fraca a moderada em Maceió. outras cidades no litoral, vale também pra região do Baixo São Francisco e pra zona da mata. Então, essas áreas precisam ter um pouco mais de atenção. Principalmente aquelas regiões com dificuldade de drenagem, porque aí pode provocar alagamentos. Há o monitoramento de rios e lagoas, até então não há nenhum tipo de risco de transbordamento. E é claro que todo o trabalho de monitoramento é feito de forma constante, principalmente agora. Nós entramos já no período chuvoso, que segue até agosto. Então, é normal que tenham esses tipos de avisos, porque é uma forma de prevenção também, principalmente pra quem mora já em áreas de risco. Qualquer atualização, a Secretaria deve emitir um novo comunicado com aviso meteorológico, mas só reforçando que este é válido ainda durante todo o dia, nesta quarta-feira. Então, nestas regiões, há a possibilidade de chuva com intensidade fraca a moderada. E em pontos isolados, também não está descartado que possa chover um pouco mais, de uma forma mais intensa. Mas é tudo o trabalho de monitoramento e também de prevenção que é feito. Se você mora em área de risco, se começar a chover de forma mais intensa, você pode acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193, pra qualquer tipo de ocorrência. Volto com você, Douglas. Ok, alerta dado, feito, né? E a gente fica atento. Muito obrigado, então, Bruno Protazzi, ao vivo, com essas informações.